E ae, hit dos fluxos, é o ódio de São Paulo, tá? Mas ela quer o Zivovedo, ela quer dar pra bandido Ela quer o 5-7, ela quer o 5-5 Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Pra eleger um assalto pego, pra eleger um assalto foda Mais valioso que orou, mais valioso que nota a nossa tropa É o 5-7 de xô-xô, tá? Nossa tropa É o 5-7 de xô-xô, tá? Nossa tropa É o 5-7 de xô-xô, tá? Nossa tropa É o 5-7 de xô-xô Praticante do amor, a danada representa Eu novinha sem vergonha, pra transar ficar melhor Ela fode, fuma no maconha Fode na onda, ou na onda, ela fode na onda Putaria todo dia, putaria toda hora Putaria todo dia, putaria toda hora Rebola bem gostosa A bunda nos maloca, putaria todo dia, putaria toda hora Rebola bem gostosa A bunda nos maloca, rebola bem gostosa A bunda nos maloca, providão, providão, providão favelão Providão, providão, favelão Nós vai tacar o piru nas piranhas do Mandelão Providão, 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 favelão Providão, providão, favelão Nós vai tacar o piru nas piranhas do Mandelão Vai rebolando, vai rebolando, vai rebolando Vai, vai rebolando que na sequência nós vai te sarrando Vai rebolando, vai rebolando, vai rebolando Vai, vai rebolando que na sequência nós vai te sarrando E aí, Diego Detona, já ia esquecendo a vinheta, hein, vagabundo E aí, Diego Detona, não peita, respeita, filho